duas cocas dois pastéis e um pão de queijo tem que ter o pão de queijo né tem que ter o pão de queijo também estamos lá e meus amigos jogo na tela imperial vinde fala em bols j vini chelo imperial em brasil o outro lado é de ntz com leo monster bobs z w um teste teco a em brasil também o brasil contra brasil e olha o j tem a ordem da imperial mano três coxinha meu deus meu deus não é quatro coxinha que isso cara que loucura uma bala do chelo para trazer o leon monster agora 3x4 mas olha o desce escondidinho escondidinho atrás de primeiro tá isolado agora o desce tem flash bank meu deus do céu que bagunça que bagunça viria no clã tem gente até sem arma aí né cara o vídeo tá sem arma mano olha um a zero em ntz em 487 em moloco em alto 13 vai lá valem com duas kills de m4 opa salve vitor obrigado pelo seu servo mano seja bem vindo aí pô vini isolado aqui no escanteio vai ver flash bang que isso vini do céu duas kills pra ele vai buscando a terceira mas é o jota que finaliza olha esse pezinho cara só um pezinho não achei que era um pezinho um ângulo diferente ali do chelo os cara não vê ele mano se ganhar esse tem mais um tem tem um md3 né essa aqui é a semifinal já se ganhar vai pra final jogar md3 valendo vaga olha o bobs hein mas ele não sabe que tem mais um sabe agora sabe agora sabe agora sabe 4x2 jota meu deus que isso h é de trivela tá pelado e 4x2 agora ntz vai plantando a c4 mano cai o bolso é o jota clã de 4 pra ntz 1 pra imperial velho boa batida na escada da b aqui da imperial arranja duas kills aí e agora a vantagem de um jogador cara ntz se virando muito bem nesse tr né jogando lento jogando safe jota acha mais um aqui ó agora 4x2 um round que imperial vai ficando de certa forma mais tranquila já aqueles irmãs gente não foi imaginar o chelo caro aí eu nada de mangá admiro tanto os piratas que leva essa prática para a vida só que aí eu não comprei o resto não fiquei só com esses três mesmo aí hoje em dia aí que eu que eu tô voltando a leve olha o w1 jogou demais contra a paquetá vai fazendo a diferença nesse round e duas kills já pra ntz apesar do imperial ter os melhores armamentos vai ser pra b aqui hein mano o baile da ntz cara da hora hein fraldinho cê é louco nossa o bobs perdeu aqui o do round meu deus virou um dois de dois o teco matou o desce sem querer bontalha e chelo não tem de fusquete não tem granada vai ter que ser na bala mano ó au chelo abriu os dois um dois três um dois três quer ganhar cinco dólares de graça então entra agora no skins monkey logo com o seu estilo utilizando o link da descrição e clique em receber gratuitamente cinco dólares e pronto se você tiver skins que não curte mais no seu inventário o site é perfeito para você trocar suas skins que já enjoou em skins novos do seu gosto você vai ganhar até 40% de bônus utilizando o cupom art para suas três e dá uma moral para o canal né agora não perde tempo para formar suas skins novos para fazer aqueles highlights insano e lembrando todas as três de fevereiro vão ocorrer ao sorteio exclusivo para participar é só enviar um print da sua trade no meu instagram vamos juntos gás e vamos para o vídeo de hoje pesadelo ou essa skin é bonita em cara essa skin é da hora hein não era essa mas eu achei essa da hora aquela skin ali mano era bad falling ah é a do jota eu acho eu acho que na verdade é a skin que eu falo e usa se é bom e olha antes é irmã e round dos cacara vem Ai, mano, eu tô preocupado com esse jogo, hein, velho Eu tô preocupado com esse jogo E eu já tô querendo ver o vlog da Imperial Dessa partida aqui, cara É a Haldo Fallen, né É, aqui era o Jota Eu tava usando Olha essa carta bem, hein, mano Olha Olha Quatro Bye Powers, né Ah, muito bom, hein, mano Caralho, nunca vi isso, cara Já pensou se ele cai, né, mano Se ele perde velocidade e cai, velho Nossa, ia ser da hora, hein, mano Que conteúdo que ia ser, velho 4x3 de Imperial vai Tendo uma leve vantagem Olha o Jota, mano Seis de vida Vai achando o W1 Agora 4x2 Vem aí o time da IMTZ Tá aí Tá errado, não, isso aí? Não é pra ser... 320? Sei lá, né Ah, não sei, mano Que isso, hein Fala em tumor, velho Solve Saba É só mudar a resolução que resolve Esse cara é foda, hein, mano Esse cara é foda, né E vira um 4x3 Aqui é trama, meus amigos Olha o Tess Acertando essa bala no Bolt É, Vini e Tielo Agora vem aí Entrada no Pomp Site da A O time da IMTZ Tá bem, hein Tão de olho, ó Eles não viram o Tielo Olha o Ops, mano Duas balas pra cima do Tielo O Vini vai ter que guardar Essa K aqui Porque, mano Vai azedar pra imperial Esse round, hein Campeonato grande Do que no pequeno, né Aí é que é foda, né, velho Se for pra perder Eu prefiro perder Pra um G2 Pra um Heroic, né Do que perder pra Pra IMTZ, né Com todo respeito É a rapaziada do IMTZ Que joga demais, mano Mas, né Eu prefiro torcer pra imperial Numa Katowice Numa Blast Paris Numa IM Rio, né Do que torcer pra imperial Num qualificatório, né, mano Com toda a humildade Queria ver o que aconteceu Eita porra Que isso, mano Olha o Jogê Que qualidade, hein Que qualidade, hein Tielo Que qualidade No comecinho Foi meio torto Mas depois Nas balinhas Ficou bom Tá bonita Essa cara, hein Essa também As duas são legais Aqui vai ser o sétimo ponto Sete a sete a sete Tudo igual, mano Eita porra Nossa, o Bob Já tinha passado Olha o Fallen Que jogada, hein, mano Que jogada É essa agora, hein Porra Que isso, mano Que qualidade Foi essa aí Da INTZ Os malucos fizeram Duas HA No pé do Fallen E ainda abriu o terceiro Pra finalizar, mano Que organização, velho Que loucura, mano E olha aí Vai azedando o caldo Esse round, hein Jota e Vini O Jota tá de olho Mas tá sendo Possivelmente surpreendível E agora Vini no clutch Pra tentar salvar o round Pra Imperial Era um forçado, hein, mano Esse aqui machucou, velho Esse aqui machucou Legal Hum, ficou a amostra Pra C4 Aí Pistol round na tela Segunda metade É rush e rampa Nesse mapa horrível Mano, eu acho que o problema É O problema, né O problema Eu tô vendo Mano Eu não aguento mais, velho Eu não aguento mais A mesma coisa sempre, cara Mesma coisa, mano Quem acompanha o time brasileiro Sabe Que A razão do fracasso Do time brasileiro É sempre Um dos cinco Um dos cinco jogadores É sempre Um dos cinco jogadores É sempre um, cara Sempre tem um, né Esse cara ganhou dois meses Aí a culpa Era do taco Era sempre a mesma coisa, cara É sempre Tem um culpado, cara É sempre isso, velho Ah, no performance Pá, não sei o que Mano Tem um motivo Que o cara tá no time, né Sempre tem um motivo E tem um motivo Que o cara Talvez tá com frega ruim Nem sempre A culpa é dele, né Nem sempre esse motivo Tá dentro aí Da responsabilidade dele, né E tem um motivo E tem um motivo Que o cara tá no time Que o cara tá no time E tem um motivo A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.